Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu gostei, mas não pelos motivos certos. Esse livro é o Gastar Mais... Opa, desculpa. Gastar Mais... Desculpa, gente, estou ficando doida. Ganhar Mais, Gastar Menos e Investir. O livro de dinheiro para as mulheres. Antes de começar a resenha, é só uma observação muito rápida. Quando eu comecei a ler esse livro, eu levei para o meu trabalho e deixei lá em cima e tal, e alguém veio e falou, nossa, mas... Que título mais machista e tal? Eu falei, não, deixa eu explicar. Quem escreveu esse livro foi uma mulher, que é a Denise Damiani. E aí, conforme o livro vai progredindo, ela vai explicando assim, não é que a gente não saiba gastar dinheiro, é que a gente gasta o nosso dinheiro com coisas erradas. O homem, ele gasta menos que a gente, por quê? Porque a gente tem gasto com a nossa família, a gente tem gasto com, sabe? A gente se importa mais com os amigos, com a família, com o filho, com o marido. E de uma forma que os homens não fazem. E aí, eu comprei esse livro porque eu sou uma pessoa financeiramente louca. Eu não estava guardando nenhum dinheiro, estava gastando com coisas supérfluas. E eu falei, ah, eu quero mudar isso. Então, eu tinha visto já muitas pessoas falando dele no Insta, então eu resolvi investir. Acontece que esse livro foi muito rico pra mim, não no sentido de, ai meu Deus, eu vou começar a economizar, mas no sentido de negócios. Ela fala sobre muita coisa legal, sobre síndrome da boazinha, que é quando você é aquela pessoa simpática, boa, que todo mundo monta em cima e você não percebe. Ela fala sobre a síndrome do impostor, que eu acho assim, gente, vocês não tem noção do tanto que esse termo me afeta, assim. A síndrome do impostor é quando você acha que você não faz as coisas direito. Que você acha que você é uma fraude, que as pessoas vão notar isso. Que as pessoas a qualquer momento vão falar, não, essa menina não sabe fazer isso, vamos cortar ela. Quando você não está satisfeita com o seu trabalho, quando você não confia no teu taco. E, gente, quando eu vi esse negócio aqui no livro, eu falei, não estou crendo. Não estou acreditando. Então, assim, pro mundo dos negócios, esse livro é sensacional. Eu acabei de folhear aqui e aí também tem mais uma coisa, assim, que eu achei muito interessante, que é o falso dilema, que é quando você, tipo assim, você quer ganhar dinheiro ou ser feliz. Tipo, isso é um falso dilema. Você pode ganhar dinheiro, você pode ser feliz. E ela fala, assim, que... Sobre negócios de maternidade, sobre... Então, assim, como você deve pedir um aumento, o que você deve fazer, o que é o correto na hora de pedir um aumento, o que você está fazendo. É um livro, assim, de muita reflexão para negócios. Eu amei, eu estava precisando demais disso. Eu tenho certeza que eu vou ler esse livro mais uma vez, porque eu achei ele muito rico nesse quesito. Mas eu tinha comprado ele para cuidar das minhas finanças. Ela disponibiliza uma planilha. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, só para mostrar para vocês rapidamente. Achei que no final tem. Onde você deve anotar gastos. Ela disponibiliza também no site dela, essa planilha online. E eu achei também essa parte muito interessante. Acho que eu vou começar a fazer em março, talvez abril. Porque agora eu vou sair de férias. Então, esse pensamento não deve existir, gente. O livro fala, mas a gente sabe qual que é a realidade. E aí, o que me incomodou? Os exemplos dados eram muito extremos. E eu não consegui trazer isso para a minha vida, assim, de uma forma eficaz. Por exemplo, ela fala que fulana de tal tinha uma dívida de 30 mil. Tipo, é muito difícil trazer isso para a minha vida. Ou então, que a fulana de tal ganhava 5 mil por mês. Eu não ganho 5 mil e eu não consigo trazer para a minha realidade esses números. Talvez 5 mil, sim. Mas é, dá 15 mil. Eu ganho 20 mil e vou investir. E, sabe, quem trabalha com um salário, um pouco mais com salário, sabe que o dinheiro é muito contado. Então, eu tenho dinheiro para as minhas contas. Eu tenho dinheiro para isso, para aquilo. E quase nunca sobra. Então, eu acho difícil, tipo, ler esse livro e não conseguir trazer para a minha realidade. Como dona de casa, como trabalhadora. Mas, também eu preciso rever certos conceitos. O livro mostra muito isso. Eu gostei bastante. Mas, eu realmente aprendi mais na área de negócios. Do que de como me relacionar com as pessoas. Do que como realmente investir meu dinheiro. Tipo, eu entendi a parte do ganhar mais. Eu entendi a parte do gastar menos. Mas, a parte do investir me feriu, sabe. Eu não vi muita possibilidade para mim aqui. Eu espero ler esse livro de novo, sabe. Porque, talvez, eu tenha lido muito rápido. Não sei, porque eu estava em uma viagem em São Paulo, quando eu estava lendo. Então, essas leituras de aeroporto, talvez eu tenha deixado alguma coisa passar batido. Mas, eu achei o livro muito rico. Válido para a mulher, para todas as mulheres, claro. Para a gente poder se posicionar melhor no mercado. E, tipo assim, é muito difícil ler o livro quando você trabalha em um shopping. Ela está falando aqui de grandes companhias. De sócias. De tudo, sabe. Então, é muito difícil. Porque, a gente sabe que trabalho de shopping é aquela coisa, assim. Não tem muito para onde crescer, sabe. Então, talvez o livro seja para falar isso. Para você seguir seu rumo e procurar alguma coisa melhor que shopping. Ela fala também isso. Como os estudos são importantes na vida da gente. Então, eu indico demais esse livro. Meninas, por favor, leiam. É muito importante. A gente precisa subir. É um momento muito importante hoje para o feminismo e para tudo. Então, eu acho a leitura muito rica, muito válida. E, com certeza, eu vou ler esse livro de novo. E eu espero que vocês leiam também. Se vocês gostarem... Se vocês gost... Gente, fiquei confusa. Vamos lá. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu vou fazer uma resenha completa sobre ele lá no blog. Talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Porque, como eu disse já uma vez, alguns vídeos atrás. Eu sou péssima para falar. Quando eu ligar a câmera, eu não consigo. Então, vá lá no blog. Porque lá tem as resenhas completinhas, tá? E os links estão sempre aqui na descrição. Beijo. E até a próxima.